Marechal Na espelha em bicicleta Suando pra cachorro No sobe, desce morro De calça, cinto e gorro Tô pedindo socorro Ó boladão, pra mim não dá Não aguento não, quero um langar Eu sei que querer não é poder Nutricionista, por favor, deixa eu puer Ai, 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 eu tô passando mal Alguém me leva pra comer a batata de Marechal Ai, 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 eu tô passando mal Alguém me leva pra comer a batata de Marechal Ai, 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 eu tô passando mal Alguém me leva pra comer a batata de Marechal Ai, 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 eu tô passando mal Alguém me leva pra comer a batata de Marechal Marechal Eu tava de dieta, tentando cervejeta Mófica de atleta, na estrela e bicicleta Suando pra cachorro, no sobe e desce morro De calça, cico e gorro, tô pedindo socorro Bola boladão, pra mim não dá Não aguento não, quero arrancar Eu sei que querer não é poder Nutricionista, por favor, deixa eu comer Ai, 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 eu tô passando mal Alguém me leva pra comer a batata de Marechal Ai, 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 eu tô passando mal Alguém me leva pra comer a batata de Marechal Ai, 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 eu tô passando mal Alguém me leva pra comer a batata de Marechal Ai, 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 eu tô passando mal Alguém me leva pra comer a batata de Marechal Marechal